A associação Black Bulls é a vencedora da sétima edição da Supertaça Mário Coluna, ao derrotar na final o Ferroviário da Beira por uma bola sem resposta em jogo decorrido na tarde de sábado 30 de abril na cidade da Amatola. A partida dirigida por Celso Salvação foi marcada por relativo equilíbrio, com as duas equipas a sair em branco no final dos primeiros 45 minutos, em que poucas oportunidades de golo foram criadas por parte dos dois conjuntos. O único golo da contenda foi apontado aos 67 minutos por intermédio de Rumi e que soube aproveitar uma desatenção da defensiva do Ferroviário da Beira e atirou a contar para o fundo das redes de milagre. Após o golo, a equipa do Edson Nherenda tudo fez para chegar ao empate, mas encontrou uma pronta resposta da turma campeã nacional, em título, que terminou o jogo com 10 jogadores em campo após a expulsão de Fidel por acumulação de amarelos. Encontrado o vencedor, foi pelas mãos da viúva do monstro sagrado Isabel Coluna que a Black Bulls recebeu e ergueu aquele que é a sua primeira supertaça, conquistada pela nova formação de Tchumeni. Eu acho que o Ferroviário da Beira entrou melhor, nos primeiros 15, 20 minutos foi mais forte o Ferroviário da Beira. A partir daí nós conseguimos equilibrar, ter mais jogo ofensivo no meio campo do Ferroviário da Beira, criar mais oportunidades. Tínhamos pedido para procurar os corredores, onde nós tínhamos analisado o Ferroviário da Beira e sentimos que havia ali uma pequena fragilidade deles, procuramos atacar esse espaço. Fomos tendo oportunidades, não fomos marcando e depois chegamos à altura de marcar e marcamos e acho que é inteiramente justo para o que foi o jogo. Temos que procurar agora entrar bem no campeonato para depois quando chegar também as competições africanas estarmos preparados, mas um passo de cada vez, um jogo de cada vez e ganhar hoje foi muito importante para a confiança. Os jogadores que trabalharam sempre bem, às vezes as coisas não corriam da melhor forma nos jogos, mas soubemos dar a volta e saímos daqui reforçados para o que vamos ter pela frente. Sim, acho que foi um bom jogo, um jogo muito bom para os fãs. Acho que eles gostaram de se divertir, depois de um longo tempo de abertura no estadio, eles voltaram para o estadio para os fãs, acho que lhes damos o que o seu dinheiro era para. Olhando para o jogo, acho que, sim, eles estão jogando bom fãs, eles têm mais jogadores maturais do que nós fazemos. Nós estamos construindo um novo time, se você ver, o período de idade para a nossa equipe é de 20, 20, 21, e nós estamos construindo um novo time, e é um time para o futuro, mas hoje o jogo, acho que eles me dão algo para pensar. Eles jogam bom fãs, eles lutam, mas acho que nesse jogo, nós controlamos o jogo em muitas partes, mas a parte finalizadas, nós não tínhamos essa maturidade para terminar.